Os SCPs são as criaturas mais assustadoras do mundo E no vídeo de hoje a gente vai construir um laboratório pra conter todas elas A gente teve que ganhar muito dinheiro até a gente conseguir o laboratório perfeito Pra que a gente consiga finalmente salvar o mundo dessas criaturas Então assiste até o final e comenta quem você acha que ganhou, eu ou o Delet? Deletinho, hoje a gente vai ter que fazer o melhor laboratório possível Pra gente deter criaturas horríveis nessa floresta Mano, e como que começa aqui, Pedro? Minha coisa que não tá gerando nada, véi Tá, não tá gerando nada aqui também, é... Pera, você descobriu? Tô acabando aqui, véi, tô acabando aqui, Pedro Eu tô vendo, não tem como entrar nela por enquanto Pedro, você não sei lá ser um bicho Meu Deus, tá sendo muito bicho, véi Que isso? Eu tô vendo, eu quero uma espada Ai, Delet, socorro Tá, calma, calma, calma Tem espada pra comprar? Tem Tem, tem um negócio gratis, tem um negócio gratis Meu Deus, vem pra cá, Pelux Vem pra cá, me segue, me segue Aqui, ó, aqui, ó Meu Deus, tem muito bicho, Delet Não, não, Elson Você tem que atrair ele sua esteira, ó Aí você pega o XPzinho aqui, ó Tá, tá, tô vendo Nesse caso é meu, porque eu que atraí pra sua esteira Filha da mãe Delet, tem bicho feio aqui demais Mano, tem muito, tem muito, Delet, socorro Eu vou ajudar você, eu vou ajudar você Leva pra esteira, Pelux Leva pra esteira Eu tô tentando, eu tô tentando Calma aí Pula, pula, pula Isso, isso Boa, boa, boa Ai, não Cara, tem muito Mano, meu Deus Pelux, vem aqui, ó Abre o baú e compra o papelzinho Ele é free, é pra você dar início à sua loja Aí, agora sua loja tá gerando Tá, beleza Eu também comprei um Power Hammer Que mata os bichos muito rápido Power Hammer é tipo um braço mecânico, né? Pera aí, pelo que eu entendi Esse XP, ele serve pra gente comprar com o carinha aqui, ó A gente pode comprar armas e munições Mas matar os bichos não dá dinheiro, não? Não, a gente tem que coletar eles pro nosso laboratório Pra pesquisar eles, Delet Nossa, é claro Tá na cara, nós é cientista, velho Então, ó Mas tem coisa pra gente se proteger também, ó Eu mesmo comprei uma arma Comprei uma arma? Que arma que você comprou? Comprei, eu comprei um revólver Então, ó Aparentemente a gente tem que atrair eles E vir aqui pra cá, né? Pra gente ganhar dinheiro É, pra esteira Tá, legal, gostei É interessante Eu nunca tinha jogado um Tycho com essa mecânica Geralmente os Tycho, a gente tem que só matar os bichos É, a gente tem que matar E tipo assim, as armas são pra gente se proteger mesmo Tá, ó Eu tô Eu tô com dois mil Eu só quero começar, então Óculos de observação, não Óculos 3D? O quê, mano? Tem muito Tem shopping Pedro, o que é isso? Sei lá Olha a arma que eu comprei Eu também tenho uma pistola Meu Deus, você comprou uma arma laser Eu comprei uma arma laser, Pedro Tá, eu não tenho dinheiro ainda Mas eu acho que matar os bichos ganha dinheiro sim Ganha? Ganha Aqui, ó Vou matar um aqui agora Nossa, tô com 7k, vai Aí, ó, quanto mais você mata Não, agora tá dando Agora tá dando muito dinheiro Tá, tô comprando mais coisa aqui Já gastei meu dinheiro em duas coisas E realmente começou a produzir mesmo Mano, mó da hora, véi Tá, eu coletei 19 Ai, meu Deus Tá vindo mais bicho aqui Desse aqui eu vou conter Porque eu preciso de mais armas Coletei um cachorrão Coletei outro bicho Boa Nossa, vai vir um monte aqui Vai vir um monte aqui Eles tão muito mais rápidos Eu vou conter um monte agora Eu tenho que comprar a parede Comprar a parede, Pedro Contive, 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 contive Pedro, o que você tá fazendo no óculos 3D? Já tá fazendo óculos 3D? Aham, comprei pra fabricar o óculos 3D Tá, realmente não vale a pena A gente matar os bichos Porque dá muito mais dinheiro Fazer as produções É, então Tá, eu vou começar a produzir Então, óculos 3D é muito caro Só começou a ficar muito caras as coisas, véi Nossa, verdade, véi Caraca, você já tá com 40 e poucos mil, véi Uai, nossa, eu fiz a parede aqui, Pedro Mano, eu não dei upgrade até agora No meu laboratório, véi Você tem que dar um upgrade, Pedro Porque você tá muito exposto Tô mesmo, véi Tá vindo uns bichos aqui esquisitos Tá, eu vou conter mais alguns E começar a produzir mais coisas Cara, que bicho arara feio Mano, esse modpack aqui Esse mapinha Ele tem uns bichos muito feios, cara Aham Não, e eu me assustaria tranquilo, véi Se eu não soubesse aqui Cara, tem um que parece um doutor, né, mano Eu até confundi ele com outro É, tem uns que é um meio que humano, né, véi Você já tá com 100 mil Eu acho que eles são vampiros Eu tô, mano Aqui o bagulho tá prosperando, ó, Pedro Caraca, olha o Pedro Como que ele tá, véi Ô, Pedro Mano, eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Calma, 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 ó Peguei mais dinheiro Tô produzindo óculos 3D Vou fazer ele produzir Passar na esteira Só que na esteira eu não ganho dinheiro Eu quero dinheiro também deles Não, mas você vai ganhar dinheiro Preguntando suas coisas Comprando coisa pra fazer Pra fabricar, entendeu? Tá, eu tenho mais dinheiro aqui Pra comprar arma Então eu vou comprar igual a sua arma aqui Arma laser Arma laser roubada Biogun Mano, eu acho que dá dinheiro sim Não, matar eles realmente dá dinheiro, Deletinho Só que eu tô perguntando Será que quanto melhor sua arma Mais dinheiro ele dá? Deixa eu ver aqui as armas que tem Ó, a gente tem aqui uma M4 Uma AS50 Ai, meu Deus Jesus, eu tava vendo aqui as armas Mas chegou o bicho atrás de mim Delete Eu vou comprar mais um Não, não tem dinheiro pra comprar mais um Mano, eu preciso comprar os vidros, véi Tá, eu tenho 83 83 dá Isso aqui não há Ainda não Mas dá pra comprar isso aqui, beleza Minha produção agora vai ficar um pouquinho mais rápida Mano, eu tô achando, Pedro Que aqueles carinha que tá vindo Eles são vampiros, véi Que carinha? Esses caras meio humanoide Ah, mano, deve ser, velho Não, tem um Que é tipo Aqueles doutores antigos, sabe? Sim, sim Aquele doutor da Meu Deus, mano Tem muito vindo agora, Delet Meu Deus, leva pra esteira Eu tô levando Vou fazer um limpo aqui, ó Fazer um limpo Eu queria que eles dessem dinheiro também quando eu levasse pra esteira Eu não tô percebendo Mas então, o XP é dinheiro, véi É dinheiro pra você comprar com os carinha ali Ah, véi, não tá me dando dinheiro Pera, eu ganhei um negócio aqui que eu não percebi antes O quê? Inserter, upgrade O que é isso? Tá, Delet Eu vou morrer? Não Pedro, não pode morrer nesse mapa, hein, Pedro Você é um cientista, Pedro Não, não tô de cientista hoje, não Tô de outra esquina Pedro, dá uma pegada na base Cadê os muros? Cadê os muros? Calma, mano Eu tô juntando dinheiro ainda Eu quero upar minhas máquinas Eu tô aguentando, tô aguentando Você vai deixar por último Você vai deixar por último, né? Olha o tanto que vai vir agora, ó Nossa, que da hora Tá muito bonitinha a minha base aqui, véi De longe Você vai ver que eu vou Eu vou dar upgrade tudo uma vez, ó Que eu vou começar a ganhar muito dinheiro Cara, eu preciso comprar janela, véi Porque os bichos estão atravessando minha casa aqui Comprei mais Aí, ó Falei, falei pra você Ah, que bonita a sua Essa é branquinha Isso aqui é muito caro pra mim Ah, deixa eu ver o que eu posso comprar aqui A janela é 75 mil Eu vou comprar janela Pedro, eu já tô safe, véi Aqui eu tô seguro Eu não tô seguro ainda, não Nossa, tá vindo muito bicho aqui ainda Nossa, que laboratório legal, véi É bonito, cara Então Perfeitinho Tá, mas Agora eu vou comprar aqui o lab roof Que é o teado, né? Aí tem os... Nossa, o Pedro Você tem como comprar os equipamentos do laboratório, véi Tá, olha só quanto dinheiro vai vir agora pra mim Tá, eu tô seguro agora Olha pra você, Adlete Eu comecei pra me produzir meu dinheiro Mano, você tá na frente Vamos ver quantos que eu vou ficar Meu Deus, o Pedro tá com mais dinheiro que eu, véi Mano, eu vou comprar uma armadura O que que você fez? Eu vou comprar uma armadura Eu não tenho dinheiro pra comprar uma armadura Eu tenho, eu tenho, Pedro Tá, eu não tenho dinheiro pra comprar completa Mas tá, tá legal Pedro, eu comprei uma armadura Olha aqui, eu não sei Eu tenho só uma parte dela aqui Ai, bicho Olha pra mim, olha pra mim Caraca, véi Nossa, véi Eita, com as pernas, tá com as pernas de fora É meio feio, é, admito Ah, ela é boletinha, véi Não, não, não Você tá levando todos esses monstres pra você, mano? Lógico Galera, chega mais aqui, ó Chega mais aqui, ó Eu, eu, aqui, ó Eu, eu, eu Nossa, olha tudo que foi pra esteira, véi Meu Deus Vem cá, galera Ai, eu quase tô indo junto Igual eles, mano Mano, deixa eu ver como que tá meu dinheiro aqui Minha produção Eu tô, eu tô ganhando pouquinho, véi O que tá acontecendo? Ah, eu ganhei bastante Agora vai dar pra mim comprar a armadura completa E coletar mais dinheiro E dar mais upgrade no laboratório Gente, tem como recarregar os tanques, olha É, então Você tem que comprar o Você compra os tanquezinho Do biotank lá Tá Enfim, vou comprar também a minha calça Vou pegar mais dinheiro E agora eu tô produzindo mais outra coisa Meu Deus, véi Eu não tô Eu esqueci de comprar aqui esse negócio pra produzir Tá, eu tô produzindo óculos 3D Um tipo de janela, vidro E tem uma poção agora É, então Eu preciso dessa poção Mano, os caras tão se olhando aqui, véi Os dois Ué Mano, o cientista Ele só foi pra baixo aqui, Delete Cientista? Será que ele não é lobisomem, não? Mano, tinha um cientista Que ele simplesmente foi pra baixo, Delete Mano, o bicho é lobisomem, Pedrux Tá, um milhão Tá, 4x Tá bom Cara, minha produção tá massa agora Eu vou sair por aí Matando mais Mano, que barulho que é esse? Delete Tem muito agora Agora tem muito Agora tem muito Eu ia tentar matar eles Mas, mano, tem muito Pedrux do céu Delete, acho que a gente tem que ficar matando eles também, mano Porque se a gente ficar deixando eles spawnar Agora o mapa vai ficar cheio Eu caí Ih, Delete, você caiu Delete, você caiu do mapa, mano E... Eu caí no mapa e você ficou jogando aí, né, safado? Eu fiquei jogando E olha o meu dinheiro agora Não, meu Deus Eu vou comprar isso aqui Eu vou comprar esse daqui também Eu vou comprar esse aqui também Eu não aguento Eu não aguento Velho, eu comprei o teto do laboratório também Comprei já? Comprei, ó Tem o teto Ai, não, sai fora Véi, você abriu meu laboratório, Delete Eu preciso testar o negócio, Pedrux Eu preciso Ai, eu não acredito nisso Não veio dinheiro pra mim E os bichos te mataram, seu bobão Mano, eu achei que ia vir dinheiro, velho Você quer matar os outros aí, ó Pra ver se você ganha dinheiro? Você tem que ganhar dinheiro honesto, Delete Ah, mano, eu achei que dava pra roubar, velho Não dá Não dá E aí, ó O que você fez pra gastar dinheiro assim? Ah, apenas joguei Não quis matar meu amigo Ah, porque eu caí Tá, ó Tem uma parte aqui que dá acesso ao telhado Que eu tinha visto Como que eu tenho acesso ao telhado? Tá, eu tô fabricando muita coisa aqui já, velho Não, eu acho que é pro lado de dentro mesmo, Pedrux Ah, tá aqui, ó Lab Equipment 750 mil Eu já comprei isso aqui, eu acho Eu já tenho dinheiro pra comprar o acesso Beleza Tem uma escadaria Que legal Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, é uma escadaria aqui de cima E ela me dá acesso realmente A parte de cima do laboratório Que isso? Tart Containment Ó, isso aqui vai atrair os SCPs pra minha base? Hã? Pô, véi Pior que isso aqui Eu comprei já aqui os equipamentos, véi A base, ela ficou muito bonita, véi Que se escava Ela decoradinha Ficou lindo Deletinho Oi Eu acho que tem Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, hein O que você fez? Ó, os bichos Eles podem ir pra cá Então eu tenho que atrair eles daqui, ó Tá assim, ó Vou atirando neles, ó Meu Deus, olha o tanto de bicho lá fora, Pedrux Tá, mas tem uma coisa aqui falando que Que eu posso atrair os bichos aqui Vamos comprar a escadaria Deixa eu ver o que você tá falando Aí, comprou? Conseguiu comprar? Comprei Aí, mano, ó Eu tô com acesso aqui lá de cima Aí ele tem uns botões pra apertar Ah, Start Contamined O que que é isso? Eu não sei, ó Apertei o botão e não fez nada Pera, ó Tem um botão escrito Power Você tem que ligar Aham Atrás, você viu? Vi, já liguei E o resto eu não sei Ah, entendi O que? Entendi Mano, a gente precisa entregar, Pedrux Três stacks de XP Então, agora chegou a hora da matança Meu Deus XP XP, véi Tá, tá, tá Galera, aqui, galera Aqui, galera Meu Deus, meu Deus Ok Vou trazer todo mundo pra cá Meu Deus Mano, tem muito, tem muito, tem muito, bicho Eu tô vendo, eu também tô tentando Ai, Dalet, socorro Vem pra cá, vem pra cá, galera Nossa Meu Deus Olha o tanto Mano Travou até, véi Travou pra mim Mano, tem muito, tem muito, Daletinho Tem muito Olha isso aqui Meu Deus Quase que eu morro Fecha, 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 fecha Tá, eu acho que agora a gente tem que atrair eles pra nossa base primeiro Exatamente Ó, aqui, ó Tô atraindo todo mundo pra base Aí eu vou entrar aqui dentro da base Fechar a porta Aí eu vou subir ali pra cima Mano, ainda bem que eu tinha bastante XP Já que eu não comprei muita arma Eu comprei algumas armas e os meus equipamentos Ó, aqui Ai, meu Deus Mas que eles me mataram, Pedrux Aí com eles aqui perto, Daletinho Tem gente dentro da minha base, eu deixei a porta aberta Mas também é, né, velho Ó, eu vou tentar atrair eles assim, ó Aqui de cima Pedrux? Oi Olha o tanto de dinheiro que você tá, velho Eu tô vendo Só que o dinheiro não tá servindo pra nada agora A gente precisa Não, milionário a gente já se transformou A gente tem que descobrir como funciona aquele negócio lá no teto Ó, eu acho que a gente tem que atrair primeiro os stack de monstro lá Mano, não queria dizer nada Ô, Pedrux, não queria dizer nada não Mas eu tô com três stack de XP, viu Ah, não Eu tô com duas só Eu tô com três de stack, Pedrux Eu vou apertar o botão Vai, aperta, aperta Eita Ah, não Eita, Pedrux, funcionou mesmo Foi isso Que aconteceu Ah, olha só Por isso que todos vieram pra sua base, mano Nossa, Pedrux, olha isso Tá vindo todo mundo pra cá agora Eu tô vendo Meu Deus, XP é infinito Mano, olha o tanto de XP que tá drogando Olha isso, Pedrux Eu roubei esse XP, né Não Tá, agora eu quero ver o que acontece Se a gente deixar duas máquinas de XP ligada Pedrux, eu entendi, velho Isso aqui é um negócio pra matar os bichos, velho Sim, a gente tinha que ligar ele com três packs de XP, mano E eu ficava... Mano, eu fui o primeiro a comprar o teto, mano Um, dois, três Mano, eu acho que eu só saí na frente porque eu tinha um pack já no meu inventário, velho Tarte Ah, não, não tem como ligar mais Pedrux, essa é a minha fábrica que tá gerando muito dinheiro de XP Tá bom, Delete, tá bom Você ganhou essa, mano Você ganhou essa Só que sabe que você perdeu Eu não, amigas, amigas O que eu perdi? Você perdeu isso aqui, Delete Pô, não dá pra morrer, velho Eu tô quase morrendo Uhul